Assim que uma pessoa pode começar a entender os verdadeiros objetivos da Agenda 21 do Desenvolvimento Sustentável, você acaba com o Plano Global. Esse plano claramente fala em uma redução da população humana em 85%. Então você começa a pensar, como podemos sobreviver nesse país se nossos recursos estão sendo retirados e colocados fora do limite para o nosso uso, sejam recursos minerais, madeira, alimento, etc. Se formos remover metade das terras desse país para uso de produção humana, é só uma questão de tempo até que a população humana comece a diminuir. Mas quando entendemos que esse é o plano das Nações Unidas, podemos começar a colocar isso na perspectiva que precisamos. Maury Strong das Nações Unidas, ele é um cara muito, muito altruísta. Ele acha que está fazendo a coisa certa para a maioria das pessoas, defendendo que podemos matar alguns deles porque existem muitos. Eu acredito que todo o conceito de controle da população e diminuição da população do mundo para um número em que possamos sustentar o desenvolvimento e chegar até menos de um bilhão, está preparando o palco para a perseguição em massa. E se as pessoas comprarem essa ideia, que grande parte do mundo deve ser eliminada para que aqueles que sobrarem continuem vivendo? Vamos ver mais guerra, mais fome, mais doenças, algumas delas espalhadas de propósito para reduzir a população humana. Eu visitei um lugar chamado Pedra Guia da Geórgia, onde eles apresentam os dez mandamentos do movimento da nova era em várias línguas diferentes. E um dos mandamentos fala sobre a redução da população para uma fração do que ela é agora. Então, uma pessoa inteligente pergunta, como eles vão conseguir isso? Se esse é um dos objetivos e eles vão trabalhar para alcançar esse objetivo, então, quem serão as vítimas e como eles vão escolher quem vive ou morre? As pessoas acham difícil de acreditar porque não ouvem de muitas fontes. Você não vai ouvir na mídia, não vai ouvir dos líderes do governo, não vai ouvir das pessoas que estão criando isso? É um fato. Então, as pessoas não percebem como já chegou longe? As pessoas não sabem muito sobre desenvolvimento sustentável, porque a grande mídia foi capturada pelos mesmos interesses que controlam os bancos. Nosso sistema de informação público foi comprado ou foi tomado por essas forças que desejam a criação desse mundo. O único em que os seres humanos se tornam bens da elite mundial. E parece que há muitas pessoas se oferecendo para serem mestres de escravo e manter essa informação escondida. A perda da liberdade não está sendo imposta para a maioria das pessoas no mundo ocidental, não está sendo imposta pelas forças armadas, com baionetas, armas e bombas, mas com propaganda. Eles nos convenceram. Apareceu na capa do New York Times, do Washington Post, do The Globe and Mail, do Toronto Star, ou do CBC Nightly News com Peter Mansbridge, se ele ainda estiver por aí vivo. Tem que ser verdade. E por isso, todo o resto é conspiração. Porque se o que estou dizendo é verdade, é claro que estaria na capa do Toronto Star. Mas não pode, porque a mídia faz parte da elite mundial. O objetivo da mídia em uma democracia é informar o eleitorado. O trabalho deles é ser o cão de guarda do governo. Mas temos uma mídia que se prostituiu para fazer parte de um plano, e não apenas em termos do que promove, mas em termos do que esconde. A verdade foi escondida do povo americano, e ainda é. É uma máquina de propaganda incrivelmente organizada. Os impérios controlam as pessoas, ou manipulam as pessoas, garantindo que controlam o que elas pensam. E é exatamente isso que eles fizeram tão bem, porque o melhor hipnotizador do mundo é essa caixa preta, que todo mundo tem em sua sala de estar chamada televisão, que nos diz o que comer, pensar, vestir, como andar, o que falar. Sabemos mais sobre a vida de Britney Spears do que sobre a vida dos nossos cônjuges. É uma progressão gradual de pessoas bem intencionadas, que apenas querem a paz mundial, para aquelas que aceitam conceitos panteístas, e por fim, uma pequena porcentagem daquelas que adoram Lúcifer ou Satanás. O mal existe. E o mal tem sido capaz de coordenar e combinar seus esforços para nos levar a esse ponto. Quando você olha para onde já chegamos nesse caminho, principalmente durante os últimos dez anos, e quando você vê quantos grandes planejadores econômicos são a favor de um sistema econômico mundial e que várias figuras das Nações Unidas estão falando sobre um sistema político mundial, de preferência pelo ponto de vista deles, com o poder sendo passado para as Nações Unidas, até o ponto de nos tornarmos um governo mundial. E em 6 de julho de 2009, o Papa falou abertamente sobre a criação de uma autoridade política mundial, com força para se dar poder. Começamos a perceber que estamos mais perto disso do que imaginamos. E aí Obrigado.